Música PANiet presidency ta 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 não diga que calaria Esta morte você trouxe seu esército aqui só não abroMA para você morrer haverá um dia em que eu e meu soldado comparemos em batalha Mas esse dia não é hoje E como você valeu, não é isso? Você é dos braços Vocês veem a medo Eu sou o comandante dos exércitos de Azeroth E eu escreverei a minha mesa com os seus tanques É o meu filho Magia negra A morte e a morte Todos existem vestidos piores do que a morte Soldados de Azeroth O demônio caiu E essa é a nossa chance Devemos esquecer nossas diferenças De nos unir para destruir o mal maior Venham comigo Pois juntos Marcharemos para a vitória Pela orta Viva a tissuesa Viva a liberdade Aplausos